Olá pessoal, aqui quem fala é o Genesse Ferreira do canal Genesse Titânico. Estou em mais um vídeo de desembarte de animais, beleza? Está aqui no Curral do Gato de Itabira. Peço a vocês que, quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe nos comentários de onde você está assistindo o vídeo. Curta, compartilhe, ok pessoal? Assim você está ajudando o canal e a mim também, né? Para estar trazendo novos conteúdos, beleza? Vamos lá para o desembarque. Já tem alguns animais. Vamos lá, né pessoal? Eu quero deixar essa roleta, meu... Ei, velho, fez essa bicicleta da mulher? Olha a bicicleta da mulher Ei, padre, abre aí, vai! Olha que eu não pôr mil pontos A mulher pega e bota uns pão de pão de pra fora, viu? Deixa eu pôr mil pontos Eu ia, eu ia, eu ia andar com um bezerro nas costas, pro senhor É? É, sim A minha mulher, a mulher é o mesmo ameaçado, deixar eu por parte dela Eu denuncio, derra um logo pra para utilizar um advogado Pessoal, não é vídeo de pesquisa de preço, ok? E é só para mostrar para vocês os animais que estarão disponíveis na feira a partir de amanhã, beleza? Vejam aí, os animais que eu tenho que continuar a bater, os caminhões. Esse lado aqui é só bezerros, esse aqui é gado. Olha aí. Opa! Olha aí pessoal. Opa! 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 A porta demais! Que dano deram? Derem tu essa serrona? Não deram não, mas nós damos em tu, caralho Bota, bota, pega O que vem? A que dê vazarem riscos A que dê vazarem riscos Como é que fazia? A que dê vazarem riscos Tchau O que é isso? A gente vai ver como é que vai entrar É o que é que vai entrar O que vai entrar? Opa 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 DO A Tchau, tchau. . 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 Mudança da porra, hein senhor Ninho? Mudança da porra não agora e aí E aí e aí e aí e aí Tiago! pega o voo! Vamo Robo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?